Vamos já para a nossa enquete, que a enquete é a seguinte, São Paoli deveria cair junto com o seu preparador físico? Boa pergunta. Sim, clima ficou ruim, não, o time está redondo. Qual a opinião da mesa? Opinião do flamenguista da mesa? Flamenguista, ótima enquete. Já deveria ter caído, eu achei que o Flamengo demorou muito para se posicionar com um caso desse absurdo, não é porque é futebol, mas em qualquer ambiente de trabalho, se você tem uma agressão, isso, cara, na hora da emissão, enfim. E aí o posicionamento, depois do São Paolo também, foi um posicionamento bobo, besta, infantil. Ai, porque eu, quando era criança, eu brincava de biriba. Pelo amor de Deus, cara, o seu preparador físico deu um soco no jogador, agrediu um jogador. Você vai agora comprar briga, tipo... Ah, e como se o Pedro tivesse errado, tipo... Errado não, porque ele errou, mas tivesse entrado na briga também, coisa que não aconteceu. O Pedro só foi agredido. Então, assim, por mim, cara, ah, porque é 21 jogos, uma... Eu não ligo para isso, o que eu ligo é o seguinte, tem que ter comando no futebol, tem que ter, enfim, decisões, tem que ser tomadas. E o Flamengo parece que não quer tomar decisão nenhuma, porque levar 24 horas quase para demitir um preparador físico depois disso, para mim é um absurdo. É, e assim, se fosse um preparador físico que nunca tivesse trabalhado com o Sampaoli, é um cara que já conhece ele há muito tempo. Então, assim, eu acho que o Sampaoli tinha que rodar junto, porque demorou para se posicionar, é um posicionamento completamente descolado da realidade, descabido da realidade. Totalmente. É um posicionamento colocando panos quentes, porque, querendo ou não, também, né, o Pablo Fernandes é um amigo pessoal dele há muito tempo. Claro, os caras trabalham há muito tempo juntos. É isso, o cara não quis ali, ah, vou fritar. E vou dizer assim, ó. Mas também não estou, nunca eu concordo, tá, com o texto que o Sampaoli fez. Acho que ele devia ter sido mais firme no que ele queria falar ali. Isso, e assim, ó, fica muito claro que o posicionamento do Pedro, em relação à comissão técnica do Sampaoli, e outros episódios, porque aí o Marinho foi lá e espetou, né? Não só o Marinho, né? Outros jogadores também. Outros jogadores, Marinho e o Vidal. E o Vidal. O próprio Vidal já expôs. Então, assim, não é tão tranquila a relação de alguns jogadores do Flamengo com essa comissão técnica. E a gente sabe que isso faz tempo. Essa comissão técnica trabalhou no Atlético Mineiro e também teve problema. Trabalhou no Santos e teve problema. No Olimpique de uma série. No Olimpique teve problema, inclusive, de agressão também. A torcedor. A torcedor. Então, assim, cara, a diretoria do Flamengo perdeu uma grande oportunidade de se livrar de um problema, de um problema que pode acarretar em algo sério para o restante da temporada do Flamengo, cara. Sim, com certeza. Então, eu acho que a diretoria do Flamengo errou ao não demitir Sampaoli, né, Ceará? E você, Ceará? Você concorda? É, a história no futebol, né, ela se repete porque briga dentro de vestiário sempre existiu. Normal. É absolutamente normal. É normal, igual você brigar com ele. Xingo, xingar. Acabou o programa, acabou o programa, porra, por que você falou aquilo? Eu não falei, pô, não... Entendeu? Briga. Isso é normal. Sair na porrada dentro de vestiário entre jogadores é normal. O que não é normal, é normal porque eu já vi. Não é normal porque eu... Sim, não é que você aceita isso, é que é normal. É, pô, pô, pô. No jogo em Belém do Pará, do Corinthians, o volante, aquele grandão, como é que é o nome dele? Deu um pontapé no Edmundo, né, uma briga no vestiário, no intervalo do jogo, deu um pontapé no Edmundo, eu estava do lado da porta, do lado de fora da porta, a chuteira dele estourou a porta, o Edmundo saiu, pegou na porta e saiu do lado de fora. Isso é briga de vestiário. O bicho pega mesmo. O bicho pega e quebra... Você dizia o Rincón? Era o Rincón? Não era o Rincón. Não era o Rincón? Era o Bernardo. Bernardo. E quebra tudo. E quebra tudo. Só que quebra, mas depois os caras se acertam porque são jogadores, são da profissão. É jogador com jogador. Entendeu? É briga de família, cara. É briga de família, briga de família, não sai porrada dentro da família. Sim, sim, sim. O irmão bate na cara do irmão. Só que é o seguinte, ninguém vai dar soco na cara do pai. É, então... Ele tem muito problema... O Sampa. O Sampa. Ele tem muito problema, muito problema de vestiário. Sim. Porque ele se acha mais inteligente, mais culto, mais sabido, mais chefe, mais tudo que os jogadores de futebol, a quem ele já disse algumas vezes, são pessoas menores, são ignorantes, são ignorantes, não sabem nada. Entendeu? O que ele faz? Ele vai pra casa dele, vai pra praia, vai andar de bicicleta e deixa esse malandro aqui, o Pablo Fernandes, pra treinar o time. Só que o Pablo Fernandes tá treinando o time do Flamengo. É. Entendeu? Com jogadores de seleção brasileira, com banco de seleção brasileira. Não é o Olimpique de Marseille. Não, é o Olimpique de Marseille, que é um clube pequeno. É. Ele dirige um gol. Com comparação ao Flamengo? Sem dúvida. É um time pequeno. Não é o Sevilla, né? Não é o Sevilla. Aí o que acontece? Ele pega e não tem um relacionamento, ele, o Pablo, não tem um relacionamento bom com os jogadores. Porque se o outro cara já é problemático, você imagina o Pablo Fernandes, o que é problemático. Total. Que não é o treinador do time, tem que dar treino pro Arrascaeta falar, Arrasca, por favor, tem que meter ele na belota, bora cá, Arrasca. Amor por ele, balão. E o São Paulo ele pedalando. O São Paulo jogando futebol. Que lugar o senhor quer que eu ponha a bola? Amor por ele, balão. Como se fosse um taquito de bilhada. Pode, entendeu? Então aí, o que que o cara faz? O cara, eles tem problemas com a comissão técnica inteira. O Flamengo, não se iludam. Hoje, o São Paulo é um cara que ou ele pede demissão ou ele vai daqui a pouco. Porque o clima pra ele não existe mais no Flamengo. Não existe com a torcida do Flamengo. Sim. Que quem é torcedor do Flamengo detesta esse cara hoje, eu tenho certeza disso. Porque o Pedro é um menino, é um garoto, é jogador de seleção brasileira. Exato. O flamenguista hoje quer o São Paulo fora do Flamengo. E se o Flamengo estivesse voando, aí, pô, você não tem como contestar, né? E também por quê? Por quê? Porque o cara é detestado dentro do vestiário, é arrogante, é ignorante. E ele deveria chegar e falar assim pro clube, pra ele ficar de boa, olha, eu não aceito esse tipo de comportamento do meu preparador físico, da minha comissão técnica, então ele tá fora. Vocês podem mandar ele embora que eu quero ficar aqui e quero que ele saia. Não. Ele vem com esse papo dele que você falou? Ah, quando eu era menino, jogava biriba. Não, ele é menino ainda. E aí eu brigava com o cara. Eu acho assim, o São Paulo, cara, é tipo, o que ele tinha que ter feito é o que você falou. Ele tinha que ter, acho que na coletiva já. Foi uma agressão, foi um soco. O elevador físico tá demitido, eu não quero mais. E não foi um negócio tipo, ah, o Pedro chegou e... nada justificaria uma agressão. Não, agressão não, nada justifica uma porradeira. Exatamente, não justifica. Comissão técnica e jogador, não. Comissão técnica quer brigar, não dá na cara do outro. Jogador é outra coisa. É, exatamente isso. Jogador pro jogador. Exatamente. E aí, um absurdo isso acontece. O São Paulo, ele vai pra uma coletiva, ignora esse fato. Faz de conta que não é com ele. Não aconteceu nada. Não, então, mas eu vi os bastidores ali, né, lendo, inclusive, pô, o Cauê Mota foi muito bem, né, em dar esse furo. Foi, foi. Eu tava lendo ali a matéria que ele escreveu, que foi uma sucessão de, como é que fala? De infelicidades. Porque o grupo que desceu pro vestiário antes, era o grupo que estava no banco de reservas. Sim, o Cebolinha, Thiago Maia. Exatamente. E o grupo todo do Flamengo, ele ficou preso no campo porque tava numa discussão com dirigentes do Galo, sobre a falta que rolou o gol do Arrascaeta e tudo mais. Então, eles estavam ali brigando. Os caras entram no vestiário, no que entrou no vestiário, o Pablo Fernando já foi direto no Pedro. E aí, quando o São Paulo, ele chegou, ele viu o Pedro sangrando, a galera, tipo, tá louco, não sei o que. É o Gerson, o Gerson chegou a pegar ele, né? Ele deu um tapa na cara do rapaz antes. Não só um. Exato. Deu vários tapinhas, depois deu. E aí, quando o São Paulo chega, ele acha que é uma briguinha de vestiário, vamos reunir aqui, vamos o tal. É coisa de, assim, é também, se vocês me desculpem, é uma coisa de cultura de cada país. Tem cara que fica, e aí, como é que você tá? Dá um tapa na sua cara. Já aconteceu isso comigo, mas o cara não tá falando nada. O cara tá falando assim, e aí, como é que você tá? O cara bate, e aí, beleza. Entendeu? Chega no vestiário, tá acostumado com isso. Sim. Dar tapa na cara. O Jorge Jesus fez isso com o jogador do outro time. Não lembro quem que era o jogador, que ele também dá uns tapinhas na cara do cara. Vamos lá, vamos lá. Só que aqui não é assim, cara, entendeu? Vitor Cividanes, falando uma opinião diferente do Magal. Não quero, não. Inclusive, muitos falmenguistas querem o Pedro fora. Cara, mimadinho demais. Pode ser. São Paulo, ele vai ficar, e o preparador maníaco já foi embora. O preparador era amigo da família do São Paulo. Nossa, que legal. É amigo da família. Vamos, então, passar pano pra... O filho dele trabalha lá também. O Murilo. O Pedro errou em não ir aquecer, que é o trampo dele? Sim, mas a agressão não justifica. Vamos falar do Pedro, assim, o Pedro errou. Ele não tem nada que ficar também, de novo, criando problema... Tá sendo multado por isso. Tá sendo multado por isso. Tá sendo multado por isso. Eu vou treinar hoje. Ele é jogador do Flamengo. Ele tem os companheiros dele que também brigam pra uma vaga no time. Então, assim, ele agora começar de novo, fazer como ele já fez antes no Flamengo, de ficar emburrado, ficar chateado porque não tá sendo escalado, é assim, não justifica ele também chegar e não querer aquecer. Ele tá sendo pago pra isso. É o trabalho dele. É uma via de ida e volta. Por quê? Porque, primeiro, ele tá fazendo isso. Você foi correto. Ele tá fazendo isso e tá sendo desrespeitoso com os colegas de profissão. É a mesma coisa que eu falava. Pô, tira você. Deixa eu vir aqui todo dia. Tira você, pô. Ele quer isso, quer a vaga, quer a cadeira. Ele tem que treinar. Tem que jogar bola. A camisa da seleção brasileira não dá pra ele a titularidade em lugar nenhum do planeta. Ele tem que ganhar no treino, entrar no jogo, fazer um gol. Aí o cara fala, pô, o cara, fazer duas ou três jogadas, opa, entendeu? É leão de treino. Posso dar um exemplo? Eu não fazia o meiuca, né? Ficava no banco do meiuca. Cheguei pro diretor e falei, pô, o que eu preciso fazer pra estar no meiuca com a minha galera ali? Fala com o André Arnã. Aí ele falou, cara, você tem que estudar mais futebol. Não estudei. Você tem que ver jogos. Eu falei, pô, é difícil. Mas tô aqui hoje. Entendeu? Mas assim, cara, mas é verdade. O Pedro, o que parece é que ele quer a vaga cativa ali no time titular. Não tem esse direito. Não tem esse direito. Ele tem direito de querer a vaga cativa, mas ele tem que conseguir no treino. Exatamente. O trabalho. Cara, se ele chega no treino e dá o máximo dele, ele é um excelente jogador. O jogador que outro dia tava na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Mas assim, o cara não pode querer agora ficar criando clima ruim no ambiente, ainda mais que o Flamengo tá disputando Libertadores, tá quase que numa final de Copa do Brasil. E cara, no Brasileiro tá certo que o Porta Fogo te parou. Mas assim, ele não pode agora chegar e se colocar em cima do clube, acima do clube. É o que ele tá fazendo, desculpa. Mas aí me diga uma coisa. E se o centroavante agora, um dos jogadores de frente, um atacante, se machuca ou tem um problema, quem é que vai jogar? Não é a minha mãe nem a sua, quem vai jogar é o Pedro. Sim. Entendeu? Então ele tem que estar à disposição do treinador e dar o máximo dele, ok? Até aí falamos tudo o que o Pedro tem que fazer. Agora, nada justifica a ignorância, a estupidez. Da agressão, né? Da agressão, porque além de tudo, esse tipo de atitude é um traço de caráter horroroso. Total. Você contratar um mau caráter desse aí pra vir dar porrada aqui dentro. Total. Estampamos a cara, assim, ó. É um inquisitório. E assim, eu ficaria irritado e bolado também se todo jogo entrasse o Cebolinha e eu não entrasse, beleza? Tudo bem, Pedro. Eu entendo isso. Mas assim, cara. Ele tá se colocando acima do... Faz tão trampo, né? Foi o que o Vidal fez no começo do ano também. O Vidal começou também a ficar no banco, começou a provocar. Falar, ah, se o Colo-Colo quiser me levar, paga a minha multa. Aí dava chute na garra. Cara, não é assim que você vai conquistar uma vaga no Flamengo, sabe? Tipo, eu acho que é através de trabalho. Isso existe a vida inteira. É, tipo... A vida inteira é assim, pô. Exatamente. O sommelier de brega falando, Magal era banco do Meiuca, nem por isso tomou um soco na cara e conseguiu ser titular. Parabéns. O sommelier de brega hoje tá bem empolgado. Ele tá fazendo bastante comentário aí. E tem a foto minha, brega, com o chapéuzinho de onça. E eu vou trazer aqui, ó, que saiu agora há pouco também no UOL, que o atacante Pedro pode pedir rescisão do Flamengo e ainda ter direito à multa. Peraí, o Pedro pode pedir rescisão do Flamengo? Aí é uma questão trabalhista. Sim, porque na CLT tá previsto isso, que caso ele sofra uma agressão física, ele pode rescindir o contrato. Ah, que legal. Valeu, valeu. Vive momentos de crise, porque também tem um boataria aí que o Pedro também não tem clima mesmo nem com o Sampaoli, que ele tá muito, enfim, mexido com tudo isso. Talvez nem que o Sampaoli ele quisesse ficar. Se a gente olhar pra dentro do campo, o modelo de jogo do Sampaoli não cabe o Pedro. Também, né? Não cabe o Pedro. Não joga com atacante fixo assim. Cabia no Dorival. Cabia no Dorival, que o Flamengo jamais deveria ter demitido. E os jogadores queriam o Dorival ainda, cara. Isso é absurdo.